Avelinópolis é uma pequena cidade localizada no estado de Goiás, Brasil. Sua história remonta ao final do século XIX, quando a região começou a ser explorada por colonizadores em busca de terras pertensas para a agricultura. A fundação de Avelinópolis ocorreu em 22 de agosto de 1961, quando foi desmembrada do município de Anápolis. Ao longo dos anos, Avelinópolis tem buscado o progresso e o bem-estar de seus habitantes. Investimentos em infraestrutura, saúde, educação e lazer têm sido feitos para melhorar a qualidade de vida da população local. Embora seja uma cidade pequena, Avelinópolis possui uma rica história e desempenha um papel importante na região central de Goiás. Com sua beleza natural, tradições culturais e o esforço de seus moradores, a cidade continua a se desenvolver e a escrever sua história. Assim, a história de Catalão é marcada pelo seu crescimento econômico insancionado pela indústria e pela chegada de imigrantes, bem como pela preservação do seu patrimônio histórico e pela valorização de sua cultura. A cidade se tornou um importante centro regional e continua a se desenvolver e prosperar. Avelinópolis é uma pequena cidade localizada no estado de Goiás, Brasil. Sua história remonta ao final do século XIX, quando a região começou a ser explorada por colonizadores em busca de terras pertensas para a agricultura. A fundação de Avelinópolis ocorreu em 22 de agosto de 1961, quando foi desmembrada do município de Anápolis. O nome da cidade é uma homenagem ao coronel Avelino Marro de Oliveira, um dos primeiros habitantes da região e um dos responsáveis pela sua colonização. Inicialmente, a economia de Avelinópolis era baseada na agricultura de subsistência, com destaque para o cultivo de milho, feijão e mandioca. Aos poucos, a cidade foi se desenvolvendo e diversificando, sua economia incorporando atividades como a pecuária de corte e leiteira. No aspecto cultural, Avelinópolis possui tradições de festas típicas que celebram a cultura goiana, como a festa do Divino Espírito Santo e a festa de São João. Além disso, a cidade conta como um patrimônio histórico que inclui igrejas e prédios antigos, que representam a arquitetura colonial da região. Ao longo dos anos, Avelinópolis tem buscado o progresso e o bem-estar de seus habitantes. Investimentos em infraestrutura, saúde, educação e lazer têm sido feitos para melhorar a qualidade de vida da população local. Embora seja uma cidade pequena, Avelinópolis possui uma rictória e desempenha um papel importante na região central de Goiás. Com sua beleza natural,